Olá, bem-vindo ao Giro Sesc. Na edição de hoje você verá saúde, assistência, cultura, lazer e educação. O Aratu foi a estrela da feira gastronômica Sabores do Território, que aconteceu no Hotel Sesc Atalá em Aracaju. O Marisco movimenta a economia do povoado preguiça no município de Indiaroba. E é fonte de renda principalmente para as mulheres, que tradicionalmente são responsáveis pela captura e beneficiamento do alimento. Prepare o seu trabalho musical. Está chegando a edição 2022 do mais tradicional evento de música de Sergipe. Vem aí o Sesc Canção 2022, a festa da música sergipana. Acompanhe o site e redes sociais do Sesc Sergipe, pois em breve teremos novidades. A solidariedade pode transformar a vida de famílias que vivem em situação de segurança alimentar em Sergipe. E para mudar a história dessas pessoas, o Sebrae e o Mesa Brasil Sesc fizeram uma parceria para arrecadar alimentos durante o evento Brasil e Portugal, 200 anos de independência e empreendedorismo. Os participantes doaram 2 kg de alimento em troca ao acesso do evento. A Galeria de Arte Sesc recebeu a visita dos alunos do Colégio Estadual Dom Luciano José Cabral Duarte. Os adolescentes visitaram a exposição Silêncios Gritados da artista plástica Márcia Guimarães e aproveitaram as delícias da cafeteria Café com Arte. O Aldeia Sesc de Artes vai realizar a oficina de teatro e de discotecagem. As aulas acontecerão em outubro no Sesc Siqueira Campus. Saiba mais no 7 e 9 e 30 e 25 e 93 e 40. Também no Sesc Siqueira Campus está disponível o curso de violão popular. As informações estão na Central de Relacionamento com o Cliente. O Circuito Sesc de Corrida acontecerá no domingo, 16 de outubro, na Orla da Atalaya, Aracaju. A etapa de Sergipe terá a Corrida Kids, Caminhada de 2,5 km e Corrida de 5 e 10 km. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente nas unidades Sesc. O Giro Sesc fica por aqui. Você confere mais informações no site, nas redes sociais do Sesc Sergipe ou na Central de Relacionamento com o Cliente. Até a próxima!